O que é o vendedor novo? Em quatro meses ele está ganhando o dobro do que os outros que trabalhavam. O que era para os caras fazerem? Se aproximar dele e aprender com ele. Não era isso que era o que você fazia? Você trabalha em uma empresa há seis anos. Vem alguém e com seis meses está ganhando mais do que você. O que você deveria fazer? Se aproximar da pessoa e descobrir o que ela tem ou faz que possibilita ela ser melhor que você. Não sabe o que eles fazem? A maioria se reúnem em uma panelinha e tem ódio no outro, tesoura o outro. Por quê? Porque são imbecis. E tem aquela frase que diz assim, quando você aponta uma estrela para o imbecil, ele olha para a ponta do seu dedo. Então, não, não. Isso aí já explica tudo, certo? E... E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL